Melhor quadro da TV brasileira, senhoras e senhores, é do Caldeirão, do Marcos Mion. Aqui a gente tenta fazer com os recursos que dá. O seu game show! Esse sim é o melhor game show da RedeTV, que é o Mega Senha. Sensacional também. Mas aqui, não foi mal, a gente tem um quadro que a gente adora, que é o Duelo dos Famosos. Do meu lado direito, Jackson Foma, senhoras e senhores, é simplesmente, brother, faz piada que a gente gosta. Então temos aqui ele, Rodrigo Capela, senhoras e senhores, que realmente você não sabe quem é. Rodrigo Capela, vou explicar o jogo, como é que funciona. Quem faz pergunta, ganha ponto se o outro não responde, falando, não quero falar sobre isso. É basicamente isso, Capela, pergunta para Jackson Foma, daquelas. Você acha que esse cara vai ter medo de alguma coisa, de responder alguma coisa? Sobreviveu a um acidente aéreo, você acha que ele... Capela, vamos, quero que a gente morre, bora. Tá com medo, bora. Tá com medo, né? Vamos lá. Posso ir? Pode. A não ser que você tá apertando, é ele que aperta. Ah, é? Ah, é verdade. É que eu vou bastante no passo-repassa. Não, não, peraí. Extremamente ignorante. Ô, peraí. Não, burro pra cá, não dá. É que eu vou mais no passo-repassa, velho. Já ganhou um ponto. É que eu tô acostumado a ir no passo-repassa. Pelo amor, Maurício! Outra pessoa que não. Tá, pelo amor, eu falo de outra emissora aqui. Vamos lá, Capela, perguntinha. Vai. Quem era o seu companheiro de time que mais manjava rola no vestiário? Ah, excelente pergunta. Não, porque sempre tem um. Excelente. Sempre, não vem? Vai comprometer uma outra pessoa, excelente. Capela já entendeu. Já não vale um ponto a mim? Não, não vale. Vai valer sim. Peraí, peraí. Quero saber quem é. Alô, Ruxo. Maravilhoso. Um rato de cara. Vamos render. De sete. Não, não, não. Alô, Rato, é pelo jogo, tá? Pelo jogo, então, na verdade, eu tô aqui pra ganhar o negócio. Entendi. Mas ele ficava falando, ô, vai levar pra você, aí, Jotão. Eita. É prôntese. Posso ir? Pode, por favor. Qual foi a humorista mais gostosa que já foi pra cama? Ah! Já foi pra cama? Peraí. Pô, peraí. Não pode ser nenhum. Não, peraí, peraí. Então, eu vou reformular pra te ajudar. Qual foi a mulher mais gostosa que você já foi pra cama, sem ser sua namorada atual? Qual foi a mulher? É. É. Fala. Sem ser ela. Essa é lógica do ela. Ela é cheirosa. Eu amo a minha mulher. Não, não. Porque é melhor que a minha. A outra tá muito lá atrás. Peraí, então, pode ser essa outra que a gente quer ouvir. Não, eu vou dar tudo. Você não quer pôr já, Jotão. Ponto pra olhar. É 4x0. Vai nessa. Só o que eu posso falar. Só o que eu posso falar. É hoje. Mas eu tô vendo uma aliança ali, viu? Você é casado. Parece que existe uma mulher aí que tá assistindo o programa, entendeu? Então, se é pra ir nesse nível, vamos baixar o nível. Vamos baixar o nível. Pergunta, Jackson. De novo. Pô, Jackson fuma. Agora eu só quero acabar com o casamento. Eu não quero mais acabar com o bolo. Jackson, responde pra gente. Qual foi o maior número de mulheres que você já levou pra cama de uma vez só? Vamos falar pra gente. E, ó, você pode mentir pra mim, mas Deus tá ouvindo. Você pode mentir pra mim e pra sua mulher, mas Deus não vai perdoar no dia do juízo final. Deus que já te salvou. Você não vai mentir pra Deus também. Deus te deu uma chance. Deus te salvou. Vamos responder ou eu vou dar um pontinho pro pai? Não, eu vou te conviver. Não, eu vou te conviver. Não, eu vou te conviver. Vamos lá, Jackson. O cara não tem medo de nada, velho. Chega aí em casa, tua mulher vai tá com a água fervendo pra jogar no teu ouvido. O passado lá. É, o passado. O passado lá em 2019. O passado lá em maio. Isso aí já faz mais de oito, nove meses já. Não, só uma. Só uma? Só uma? O atleta de Cristo, aquela turma lá. Não, não vem que o atleta de Cristo também era tudo drogado, os atletas de Cristo. Os atletas de Cristo eram Deus no comando e metiam o nariz na farinha. Não vem que não tem. Eu quero saber quantas mulheres já levou. Não, não vem. Os atletas de Cristo eram tudo drogados. Galera, acabamos de sair do ar com o Capela. Perdemos o programa. Ah, tá bom. Ninguém sabia. Ficaremos agora. Infelizmente, a gente se decortou. Atenção, crianças. Recebam com muito carinho a Fadinha do Brasil. Boa tarde. Está começando o nosso programa A Fadinha do Brasil. Um programa totalmente voltado pra ecologia, pra natureza, pro meio ambiente. Tem muitas coisas legais. Jackson, por favor, qual o participante mais escroto da tua edição da Fazenda? Ah, isso é muito bom. Você não vai responder em nenhuma capela. Nossa. Pó, pó, pó. Tá perto, tá perto. Eu vou responder. Eu vou responder. Não vou responder só uma, não. Eu vou responder duas. Só pela coragem. Mas vamos. Primeiro a Simone Sampaio. Foi escroto comigo lá dentro. Quem é a Simone Sampaio, Dona Rayuda? Nunca vi nem falar. E a outra que foi muito escrota comigo também foi a Gretchen. A Gretchen. Dois pontos. Por que a Gretchen? Mais um ponto. Mais um ponto. Por que a Gretchen foi? Pô, ela foi muito escrota comigo, cara. Pegava no pé, enche o saco, batia de frente e tal. Então ela foi muito escrota com nós. Aí eu... Comigo. Você se dá bem com a Gretchen hoje em dia? Não, me dou, me dou. Aí vocês estão pensando, nossa, mas não tá valendo nada essa rasgação aqui. É. Frila, qual que é o prêmio? Diretamente do Camarindo Sensacional. Vai aí, ó. Ah, você tá zoando. É. A gente se fudendo aqui, Jackson, pra ganhar, filho. Você tá desdenhando o Camarindo Sensacional. É, vai, Capela. É a sua vez. Qual foi o time que você jogou que você mais gostou da torcida? Ah, mexe, hein? Qual foi a torcida que você mais gostou? Mexe, mexe. Em todos eles. Você já jogou no Grêmio, onde mais? Já jogou na chave? O que mais? Juventude. Juventude. Tudo lá do sul. Torcedor do Grêmio. Eu já me identifiquei, já sou... Puta, que sensacional. Já falei que eu sou torcedor do Grêmio. Fiz minha base toda lá, né? Eu comecei lá, né? Então... E como é que foi pra você jogar no Grêmio, no time da sua infância? Cara, foi uma situação assim que você acaba perdendo um pouco a paixão, sabe? Porque aí você tá lá dentro, né? Vem algumas coisas nos bastidores. É igual conhecer ídolo, né? Ah, tá ali. Quando você conhece, você fala, pô, teu capela é chave. Entendi. Entendi. Mas você, depois que foi vendido, né? Você saiu do Grêmio, que é o Porto Clube. Caramba, você foi vendido? Você é vendido, não? Que isso? Cara, vendido lá, falando na cara. Você é um vendido. Próxima. Jackson, pegou na sua alma, pegou no seu amor. Você pode pegar um namoro um pouquinho de capela? Qual é o mais cuzão dos Innecessários? Desnecessários. Ah, agora você assinou. Direto. Innecessários é o Grêmio dele. Eu cheguei até dar uma... O Desnecessários, vou explicar aqui pra dona Railda. Foi onde o capela se tornou o capela. É verdade. Era um grupo de comediantes que tinha Paulinho Serra, Marcelo Marrom, o próprio capela Mia Mello, a Maíra Sharkey e o Eduardo Zeblich. Essa galera te colocou onde você tá hoje. Te ajudou muito. Verdade. E tem alguém que você não gosta muito. Não, aí que é o contrário. Aí que você se engana. Eu vou até responder, mas... Vai responder mesmo? Lógico que eu vou. Aperta agora. Eu vou responder porque eu só acho que a pergunta tá diferente do que eu vou responder. Porque qual o mais cuzão? Eu nem acho que ninguém não tenha cuzão lá dentro. Eu acho que tem um que foi cuzão comigo. Todo programa que eu vou, que alguém me pergunta, eu respondo a mesma coisa que eu espero um dia ainda que ele me ligue pra falar. Pô, capela, aconteceu isso e aquilo e por isso que eu não falo mais com você. Paulinho Serra. Paulinho Serra, põe uma foto dele aí. Paulinho Serra participou aqui do Foi Mal. Um cara talentoso pra caraca. Um cara, puta, tem um coração legal e tal. Mas, por causa de negócio de política, essas coisas de hoje em dia, ele não fala mais comigo. Só porque eu me coloquei de um lado e ele se colocou de outro, parece que não pode ser amigo de quem pensa diferente de você politicamente falando. E eu nunca nem me posicionei... Por que você tá suando aqui nas costas? Não, cara. Isso daqui é o acionado que não pegou. É, politicamente... Cara, eu tô me sentindo o Raul Gil com o quadro pra quem você tira o chapéu. Por que você não tira o chapéu pra Paulinho Serra? Vai! Tirou. Mas é isso. Capela, a sua vez agora, ele trabalhou em vários lugares da Globo. Ele? Ele? Trabalhou na Globo. Eu lá. Trabalhou na Globo. Cantava lá. Estranho, porque tem muito a ver com a minha próxima pergunta. É mesmo? Você acredita? Olha que coisa eu joguei aqui. Cara, por acaso a minha próxima pergunta tinha a ver com isso. Eu quero saber quem é lá na Globo que te tratou de uma maneira que você não gostou. Sempre tem alguém. Lá no programa da música, como é o nome lá? Pode falar? Pode falar. Pode falar? Como é o nome lá do programa que você participou? Não pode falar. Você tá fazendo uma pergunta. Você tem que falar. Nossa! Sabe o que é isso? Ele tem medo. Não, não, não. Isso aí é medo. Isso é medo enrustido. Isso é medo, Maurício. Ele tá entrando na tua mente. Ele tá entrando na tua mente. Ele tá entrando na tua mente. Eu não falei isso. Chamando, chamando apresentador. Não, não falei que você conhece. Eu falei que ele entrou na sua mente. Esse cara tem uma palestra motivacional e ele entrou na mente das pessoas. Pode, pô. Não, Ravá, até agora não sabia também? Cara, não teve ninguém. Juro pra ti, não teve ninguém. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Eu aceito fazer isso aqui de novo com um detector de mentira. Não, não. Por favor. A próxima não vai. Com o passar dos programas, a compensação ficou um pouco mais acirrada. O negócio, o bicho pegou. Todo mundo queria ganhar. O negócio pegando fogo, mas... Você vê. Metaforando. Fala aí, metaforando. O que quer dizer isso daqui? Os caras bem preparados. É a última pergunta. Ela pode valer 30 pontos. Qual o pior humorista que já se apresentou no teu comedy? Ah, isso é bom. Rodrigo Capela, ele tem um comedy club. Verdade. Né? Vai lá, humoristas do Brasil inteiro. Eu acho. Puta, eu vou falar um. Sabonete, né? Eu acho. Não, mas sabonete. Eu parou. Eu acho. Parou. Teve um cara que se chama Chico Vibe. Sabe quem? Ele? Não, mas adorou eu. O comediante do Rio de Janeiro, ele é bom. O negão rasta e tal, ele é bom e tal. Mas teve um dia, irmão, que ele abriu o meu show. Foi mal, velho. Mal, mal, mal. Sabe quando você sai mal, mal? Capela ganhou, então, mais um ponto. Eu ganhei. Ah, tá. E a vitória, por unanimidade. Não, por unanimidade o quê? Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Esse troféu tá igual eu. Tá sem uma perna aqui, velho. Que pra... Qual é o detalhe isso?